Qualquer divergência que tenha nas informações de documentação do veículo ou tua, ela barra, tá? Boa noite, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Jonathan Daniel Mates para mais um vídeo. Hoje, 29 de agosto de 2023, são 9 horas 27 minutos, temperatura 17 graus 2 décimos. Estamos em viagem e você está acompanhando um pouco da viagem da JM, certo? Estamos indo atender um cliente e precisamos nos deslocar para isso, beleza? Agorizada, seguinte, o pessoal está me perguntando aqui no privado, no PV, né? E eu resolvi gravar um vídeo porque pode ser a dúvida de muitas pessoas. Eu tenho o nome sujo, né? Eu estou no SPC, estou com o meu nome negativado. Estou no Serasa, estou no SPC, certo? Meu CPF está negativado. Eu consigo carregar fretes para a transportadora? Será que as gerenciadoras de risco vão me liberar? Ai, Jonathan, eu estou com medo de ir lá, de começar nos fretes ou enfim, porque, meu, eu estou com o meu nome negativado. Será que? Será? Desculpa. Será que? Vai liberar para eu carregar? Essa é a dúvida e esse é o vídeo de hoje. Se o conteúdo já te chamou a atenção, esmaga o dedo no like, não custa nada. E para mim me ajuda para caramba, ajuda para caramba também o nosso canal. Beleza? E deixa um comentário, se inscreva aí, certo? Para dar uma motivada para o Jonathan, certo? Gurizada é o seguinte, existem várias gerenciadoras de risco, tá? Quando você vai carregar para alguma transportadora, elas vão... Por exemplo, quando você carregar para a JM, a JM vai lá e consulta o teu CPF, tá? Passa nas gerenciadoras de risco, tá? Aí a gente passa na gerenciadora que a gente usa e diz, ah, vamos passar na BOONI. O que acontece? A BOONI vai dizer se você está apto para carregar ou não está apto para carregar, certo? Qualquer divergência que tenha nas informações de documentação do veículo ou tua, ela barra, tá? Ou qualquer problema que tenha de algum sinistro, de carga roubada, em que você possa estar... em que o teu nome possa estar inserido, tá? Com certeza ela não vai liberar, tá? Por questão de segurança, certo? Mas existem casos e casos e casos, tá? Aí assim, ó... Mas outra coisa importante já, respondendo a pergunta, se você está começando agora, porque existem a... Existe, por exemplo, a... Eu vou falar de forma simples para você entender. Existe um score dentro da gerenciadora de risco. Ah, o Jonathan começou agora, então ele pode carregar até 250 mil de carga. Passou disso, a seguradora dá uma... É uma freada e é capaz de não querer passar, tá? Ah, o Jonathan já tem um score bom, vai a 500 mil. Ah, ele tem... Pode carregar 750 mil, outro pode carregar 1 milhão. Esse aqui, a seguradora libera 1 milhão e meio de carga. Esse aqui a seguradora libera para carregar valor, qualquer valor, tá? É como se fosse um score. Então, meu conselho, minha dica para você que está começando é tentar ver, para não barrar de cara, né? Pegar uma carga que não seja tão cara, tá? Se você, pela primeira vez, vai carregar e vão consultar a tua bone, tua pancada, enfim... E a carga lá foi altíssima, é bem provável que negue, tá? Por quê? Porque você não tem nenhum score ainda, você não tem nenhum carregamento bem sucedido, tá? Beleza? Mas, já tirando várias duvidazinhas e respondendo agora a pergunta. Jonathan, pode carregar com o nome negativado? E a resposta é sim. Sim, eu nunca vi caso nenhum, tá? Em que a seguradora barrasse o motorista porque ele está com o nome no Serrasa, porque ele está com o nome no SPC, tá? Nunca vi, nunca nós... Nunca ninguém barou um dos nossos motoristas e nunca nós fomos barrados também, tá? Então, se você tiver o nome negativado aí, tá? Enrolado até se acertar, não tem problema. Pode trabalhar certinho que a seguradora, ela não vai negar de você carregar, tá? Pode carregar sim. Tá com o nome negativado, surgiu o frete, pode carregar sem problema. Então, é só pisar e acelerar, né? Então, é só pisar e acelerar, né? Tá certo, gente? Espero que tenha tirado essa tua dúvida aí, o pessoal que tinha essa dúvida, né? Quero agradecer de verdade ao pessoal que está aí com a gente, acompanhando o videozinho, tá? E muito obrigado, decoração, 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 decoração mesmo, tá? Um forte abraço, nós nos encontramos num próximo vídeo, tá? E não esqueça, Deus é bom demais, a sua misericórdia dura para sempre. Setembro praticamente começando, estamos dando tchauzinho para o mês de agosto. E vamos vir para o mês abençoado, mês de setembro. Eu, eu sou o Jonathan Daniel Matos, e esse, esse é mais um vídeo para o nosso canal. Nós nos encontramos no próximo vídeo, arroba JM Express Transportadora, é o nosso Instagram oficial. Fui!